Conexão Marília, oferecimento Oral Center, centro avançado em implantes e estética. Unimed, esse é o plano. Unimed, esse é o plano. Conosco também a Vitalícia Levíssima, Água de Marília e Lapa, reforço de fundações São Vicente 235, fone 3304-0334. Acho que o telespectador em casa também está estranhando, está de camisa, né? O Magrão está ali rindo, já olhou no monitor duas vezes, viu o Finder, está ali falando, poxa, o cara está diferente. A verdade é que o assunto exige, vou falar sobre imposto de renda, então, brincadeiras à parte, a gente está aqui com o Laudo Vilela, que é contabilista, está aqui com a gente para falar sobre o imposto de renda. Afinal de contas, está chegando o momento, o início começa realmente amanhã. É isso, Laudo, muito boa noite, obrigado pela tua presença aqui, é sempre uma honra. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade e amanhã começa a entrega do imposto de renda. É, conforme a gente diz, é hora de acertar as contas com o Leão. Só que esse Leão está cada vez mais feroz, viu? Isso é, para quem não tem a noção, não sabe, é algo que acontece anualmente e que tem alguns critérios, né, Laudo? É, na verdade, é um ajuste que se fala. A declaração anual de imposto de renda, nesse caso que começa amanhã, é para as pessoas físicas. Então, começa amanhã, dia 1º de março e vai até 30 de abril. O que é esse ajuste que a gente fala? Quando tem muita gente que fala restituição, pagamento. Então, a restituição é uma devolução do dinheiro do imposto de renda pago a mais. Então, quem pagou a mais, nesse ajuste, recebe a restituição. E quem pagou a menos, paga-se a diferença. E para a gente entender, como assim, como que eu consigo pagar mais ou menos? Como é que é isso? Porque acontece muito com o pessoal assalariado. Então, já tem as retenções na fonte e já é descontado do salário. Então, depois, quando a gente faz esse ajuste, a gente coloca as despesas médicas, despesas de escola, dependentes. E aí, nesses abatimentos, faz com que há devolução do dinheiro. Mas um detalhe importante, só tem restituição quem paga o imposto. Então, não é que você vai estar recebendo o dinheiro. Você está sendo restituído. Isso. Você já pagou e só está devolvendo aquilo que você pagou a mais. Então, às vezes, nem sempre é um bom negócio receber, porque você já pagou. É, parece que é um grande negócio. Não, é que você pagou a mais. Pagou a mais. O dinheiro já era para estar com você e não estava, né? Não deveria nem ter sido descontado. É mais ou menos isso, né? Exatamente. E como é que é isso, em média, assim, Laudo? Você acaba tendo, nas declarações que você faz pela sua experiência, você faz mais declarações a restituir ou a pagar? Na verdade, é mais a pagar. Mais a pagar, né? Mais a pagar. A restituição vai mais a passar aliado. Então, hoje, quem é obrigado a declarar é quem ganha acima de R$ 28.559. E o volume de restituição comparado com o que paga, a restituição é muito menor. Acho que nós temos uma tela aí, que mostra certinho aí quais são as pessoas que são enquadradas aí para fazer... Isso, a questão... Aí, ó. Isso. Então, as pessoas que são obrigadas a declarar, né? Então, de acordo com os critérios, tem os rendimentos tributáveis. Existem rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte, rendimentos isentos e nessa faixa. Rendimentos tributáveis é aquele acima de R$ 28.559. E rendimentos isentos, acima de R$ 40.000. Como que é isso, tributáveis isentos? Tributáveis é rendimentos de trabalho assalariado, de prestação de serviço de autônomo... Isso no mês, por exemplo, dá em média de quanto? Você dividiu... Qual que é o valor hoje? R$ 28.550? E dá em torno de R$ 2.500. R$ 2.500. Mais ou menos isso. Em torno de R$ 2.500. Quer dizer, se você ganhar menos que isso, você não precisa declarar, é isso? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque você pode ter esse outro... Você pode ter restituição. Ah, tá. Como que você não atinge a obrigatoriedade e tem restituição? Em caso de férias, você recebeu uma comissão maior durante o mês e naquele mês exclusivamente foi tributado. Olha que interessante. E aí... Então por isso que é bom você procurar um contabilista e ter essa informação, né, Helaldo? Exatamente. É fundamental sempre a procura de um profissional confiável. Vai aparecer muito na cidade, isso não é crítica nenhuma para nenhum profissional, é faixas. Ah, faça imposto de renda aqui, faça imposto de renda assim. Não tem problema nenhum, mas você tem que saber qual profissional que você escolhe. Eu recomendo que você procure um profissional que tenha um escritório regularizado, que tenha o CRC em dia. Porque se acontecer algum problema, você precisar fazer uma retificação da declaração, você sabe onde encontrar esse profissional. Então, não fazer com qualquer um. Como tudo na vida, né, a gente tem que fazer as coisas com segurança, né? Exatamente. Então, é porque às vezes aparece em qualquer profissão, em qualquer coisa, aparece alguns aventureiros. E aparece muito caso que a gente, que as pessoas procuram a gente depois para corrigir as declarações. Fazer a retificação por falhas. Ano passado, segundo dados da Receita Federal, foram 757 mil declarações que caíram em malha fina. E desse volume de 757 mil, 90% foram por erros de preenchimentos. Caramba! Então, às vezes a pessoa pensa assim, é só baixar o programa e fazer o preenchimento. Sim, é só baixar e fazer o preenchimento. Porém, você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Porque é uma rede muito extensa de cruzamento de informação. Cruzamento de informação. Isso que eu ia falar, isso tudo é checado, né? Tudo, tudo, tudo. As empresas têm cerca de 18 declarações que informam a Receita, dados. Mais Ministério Público, mais a Justiça, mais banco, DETRANS, cartórios e por aí vai. Notas fiscais e eletrônicas. Tudo isso passa na rede de cruzamentos. E quando a gente brinca que é o leão, o leão é um símbolo da Receita. Mas, na verdade, a Receita Federal tem um supercomputador que é a apelidade T-Rex, que é em homenagem ao tiranossauro Rex, que é o dinossauro mais feroz que tem. E o software que gerencia isso chama Arpia, que é a ave de rapina mais poderosa que temos no Brasil. Então, só por aí dá para imaginar a fome que tem a Receita Federal. E é muito cruzamento. E mais um dado interessante é que a Receita Federal está se sentindo pressionada por conta das operações da Lava Jato. Ela, infelizmente, não conseguiu apurar nada, tudo passa por ela, mas não conseguiu a detecção de problemas. Então, ela se sente pressionada agora e o contribuinte pode apagar o pato agora. Desculpa lá, não resolve lá, mas desconta no pequenininho, né? Aliás, mais uma vez, como infelizmente a coisa acaba acontecendo no nosso país, né? Mas tem mais uma tela aí, vamos colocar aí que tem mais informações importantes. O Laudo vai falando e é bom para que o nosso telespectador visualize também. Ali está o valor, né, Laudo? Confirmando, né, o valor tributável, é isso? Isso, exatamente. Ali tem, já faz parte dentro das linhas de obrigações. Uma coisa também que é importante frisar ao pessoal que está assistindo, é sobre bens. Então, a declaração, quem está obrigado em virtude de bens? Quem tem bens, mais de 300 mil. Então, hoje, uma casa de um nível já ultrapassa 300 mil. Já passa a ser obrigatório a declaração em virtude desses bens. Tem uma casa, um carro, uma aplicação em banco e ultrapassou 300 mil, está obrigado. Há uma pessoa que fez uma venda de um imóvel ou de um veículo ou de alguma coisa e teve ganhos de capital. De qualquer valor, é obrigado a declarar. Então, sempre tem que fazer essas declarações. E existem algumas novidades que, quando a gente fala de cruzamento, a Receita vai aperfeiçoando isso. E esse ano tem novidades em virtude de CPF de dependentes. Acima de oito anos, já vai ter que ser obrigado a colocar o CPF de dependente. Então, tem muita gente que vai chegar lá, vai fazer a declaração e já vai dar erro. Então, o pessoal já corre para tirar o CPF. Tirar o CPF, bem lembrado. E ano que vem, a partir de zero ano, então, nasceu o dependente, já tem que ter o CPF. Hoje, parece que, se não me engano, os cartões já estão tirando o CPF automático. Mas ano que vem, na declaração, já vai ser obrigatório. Outra coisa que vai ser não obrigatório esse ano, opcional, mas obrigatório ano que vem. Já faz parte desse cruzamento. Você vai ter que colocar o número da matrícula, na matrícula não, do cadastro do imóvel na prefeitura, do cadastro IPTU, metragem do imóvel. Tudo isso já vai ser colocado esse ano, mas ano que vem é obrigatório. Por quê? Porque você faz uma venda de um imóvel hoje e quem comprou vai colocar aquele número de imóvel e aí a Receita vai fazer esse confrontamento. Assim como os canavans dos veículos passam a ser obrigatório. Então, ela já incluiu alguns campos novos lá, que esse ano vai tratar isso de forma opcional. Porém, ano que vem já vai ser tudo obrigatório isso. E quando se coloca a Receita, usa essa situação opcional, é interessante colocar? Sim. Já, né? Sim, sim. Já vai colocando, você já até deixa pronto para o próximo. Mas não tem nenhum tipo de problema fazer essa informação, não. O bem, no caso, a casa... Isso tudo consta no carnê do IPTU, não consta? Consta, sim. Essa matrícula, eu não acredito? Isso, já é de sua propriedade mesmo. É, você não tem muito trabalho de... Não tem problema disso. Todo mundo tem o carnê do IPTU lá para pagar, é só colocar os dados, é tranquilo. E o fato de ter que colocar essa informação não vai fazer pagar mais ou menos. É só uma informação que faz parte da linha de cruzamento. Os cartórios já têm essa informação, já informam a Receita mesmo, então eles fazem essa checagem. Como é que funciona quando o casal... A declaração deve ser individual? Depende, né? Tem que passar por uma análise legal. Porque se você coloca a esposa, no caso, ou o marido coloca a esposa, a esposa coloca o marido de dependente, tem que ser incluído o rendimento deles. Então tem que ver se compensa fazer os rendimentos juntos ou se compensa fazer declarações em separados. Cada caso é um caso, não dá para a gente falar 100% assim, que essa situação é melhor ou essa não é melhor. A gente depende de uma análise disso. Mas assim, se um casal atingiu o nível de obrigatoriedade e o outro também, normalmente é recomendado fazer essa declaração separada. Até para a gente reforçar o nível de necessidade para você fazer a declaração que você falou de bens, 300 mil é isso? 300 mil. 300 mil. Quer dizer, que aí você vai lá no... O imóvel, por exemplo, é pelo valor do IPTU, não? O valor venal? Não, o valor de compra do... O valor de compra. É que você tem que ter declarado como compra... É, o valor que você comprou ele. E independente do valor de mercado. É o valor... Quando você adquire um imóvel e você passou a escritura por aquele valor, é aquele valor que tem que constar na sua declaração de imposto de renda. E não adianta, não pode subir esse valor porque o valor de mercado é esse ou aquele. Não. É aquele valor que tem que ser colocado. Até porque é o que a gente falou, tem todo um cruzamento de informação, né? Porque você põe lá que pagou um valor e o vendedor põe que recebeu o outro. Então, é justamente para isso. Porque através dessa matrícula desse imóvel que eles vão fazer essa checagem. E quando você diz valor venal do imóvel, aquele valor venal é um valor para a tributação de IPTU. Ele não tem uma ligação direta com o imposto de renda. Ah, correto. Então, ele serve de base, de cálculo, para o IPTU, que é municipal. O imóvel, na declaração de bens, não tem pagamento de imposto. Deixa eu ir rapidinho, eu vou para o intervalo para falar daqui a pouco também com quem, por exemplo, recebe uma doação, uma herança. Enfim, declara ou não declara. Você fala já, já, Laudo. Beleza. Aqui no programa Conexão. Rapidinho o intervalo e a gente volta na sequência. Sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde e seu plano vitalícia e também com a gente lá para reforço de fundações. É tudo rapidinho e a gente volta já falando mais sobre imposto de renda. Até já. Tchau.